Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem pessoal, chegando já mais um vídeo de hoje, um vídeo incrível que uma cubana que ficou impressionada com as coisas que tem no Brasil gente, quem chega no Brasil e fica de boa é quem mora em outros países, apesar que mesmo os gringos que moram em países desenvolvidos em relação ao Brasil chega no Brasil e se impressiona com as coisas que só tem no Brasil e não tem no seu país, então vamos lá ver a reação dessa cubana não esqueça de se inscrever, para quem não me conhece, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil e gente, meu sonho também é um dia morar ou conhecer o Brasil, então bora lá a menina está com medo da escada rolante e olha, era para descer por aqui, só que ela está lá em cima esperando que a mulher gente, será que não tem essa coisa de escada rolante e meia nossa, não é fácil, mas falam que há pessoas que têm medo mesmo, que tenha visto ou conheça, tem aquele medo né vamos ver agora a reação dela aqui no shopping, o que ela acha, a primeira expressão e tal a nossa amiga de Cuba, pela primeira vez no shopping eu já falei pra você que senti, porque tá bem que dia te vai comprar um juguete hoje, o que tu queira, já é uma tienda grande que há aí se te portas bem hoje no dia, ok? eu sei, sim, como você está, está falando português melhor? melhor a gente está trabalhando lá no mar com todo mundo e olha, olha só e fala alguma coisa português é oi, oi, todo bom e ainda falando é que no Brasil, aqui no Brasil, por exemplo, se acostumbra ao 31 de dezembro, todo mundo se vê que é branco e no dia 25, todo mundo é vermelho, por isso que as lojas estão assim, de roxo vermelho é roxo gente, enquanto que o Natal desse ano aqui em Moçambique, as pessoas estão falando que estão um pouco lá no mais o verde a tendência é mais para o verde, né, então assim mesmo olha que linda, essa o nome como você disse aqui? e se eu só tenho medo com a criança, se for tocar alguma coisa, já era vem, me dá a mão, vem dá-me a mão, vem, dá-me a manita, vem portate bem, que acuérdate que a tia te prometeu um juguete hoje a tia te prometeu agora, quando não vai ao mundo presente olha a cara dela, gravando tudo e aí, eu te aguanto mira, o niño se está portando bem tá linda aí, vai lá, vai lá tirar foto vem cá, para quem tu manda essa foto, hein? três quanto custa? três das cinco saindo da loja dia de fazer os documentos dela a gente ia estar aqui gente, que legal o que o Brasil está proporcionando para as pessoas de Cuba gente, os cubanos estão conseguindo aprender muita coisa através do Brasil porque em Cuba é sempre aquele lugar que está cada dia difícil, né? então, muito bom para essas cubanas e eu acho as meninas, as mulheres cubanas, bem bonitas, né? olha só, gente hora de fazer os documentos porque ela está aqui no Brasil há mais ou menos uma semana uma semana não é, uma semana só que hoje que vai fazer os documentos porque a gente estava trabalhando e não tinha tempo de vir com ela aqui mas ela era tudo certo se Deus quiser a gente não tem cita, não tem nada agora, né? que você quer fazer isso? crianças por todo o canto, gente temos a senha e já vamos fazer isso se você tiver alguma ideia vamos fazer isso agora, adeus vamos fazer os documentos como que ela está oficial aqui em Brasil, ela tem o visto já na passaporte e estamos aqui agora na Polícia Federal com uma senha inclusive nem fizemos nem agendamos nem nada Foi só unir aqui, podem ver aqui, e é isso, pronto. Traem todos os documentos aí e mostram o passaporte cubano. E o visto. Entrei no restaurante. Olha! Olha aqui onde? Olha só que colorei. Olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só. Olha, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só. Olha só como é que você faz. Uuuh. É como os brasileiros fazem isso. Ele faz uma quantidade grande. Que tipo de tipo de tipo de tipo? gente tem como vocês não ficarem felizes por receber essa família incrível a nai já está aí mas tem ela que está começando então nossa os brasileiros são gente de coração e sempre acolhem muito bem as pessoas por isso que digo aí os meus parabéns a todos vocês que sempre tem carinho pelo pelas pessoas que chegam no brasil é muito incrível e se eu acho uma coisa muito legal a primeira vez provando mostarda gostou gostar a sua lei de provas a hamburguesa que tu veja que a hamburguesa tem nunca comido uma hamburguesa dessa deixa que ela prove a hamburguesa ai que lindo deixa que sua lei de provas a hamburguesa essa que em cuba não é nenhuma hamburguesa assim não precisa carne não é hamburguesa igual que a de cuba é carne pura a gente é verdade a mãe falou que o hambúrguer tem cuba não tem nada a ver com hambúrguer tipo parece uma coisa qualquer que é feita lá não não é não é nada a ver mas de fato isso acontece sabe aqui também às vezes você encontra um hambúrguer você se pergunta será que isso é carne mesmo que que é isso que está dentro desse hambúrguer que eu não consigo entender agora tem os de mais qualidade agora em cuba acho que não tem nenhum com qualidade né então aqui vão comer hambúrguer de verdade no brasil com qualidade porque falam que até é o o coisa aí no brasil é bem é de qualidade né a carne do brasil é com muita qualidade então tá tá bom né e já tivesse a oportunidade de ver tantas coisas com vida eu acho que eu não me quero nem que este aqui este sempre foi o que eu vim se conhecer desde todos bem eu acho que a gente estava embalora eu acho que evidente acho que a gente ha de íntimo que esse é um sel lite de nenhum agora é o melhor do super eu não blin gris tiveram os peridadão 1 gente não нет gente no brasil é mesmo muita variedade que a pessoa nunca viu na sua terra mesmo eu aqui temos muita coisa assim mas igual o brasil não nem adianta é mesmo uma minoria olha só o tanto de sabores muita coisa é muito incrível gente fiquei pensando que estão comendo sem lavar será que já está lavado porque às vezes as frutas só estão ali mas ainda não foram lavadas nem mas eles já estão provando aí comendo mas não tem como gente como eles não vê no seu país já vê e a vontade é maior de querer experimentar essa coisa né não tem jeito está rico vamos está rico que delicia dame una a mim dame una me paga dame una Ai, graças Está vendo essas naranjas que grandes Olha, esses abacacos são diferentes de os de Cuba A menina está chocada, essa mulher Está chocada Toca esses abacacos para você ver Ela está tonta, de tanto ver tanta coisa E aí está maduro? Sim, está maduro Olha isso aqui, a famosa pera de Cuba Gente, aquela pera que ela pegou Que falou que já está madura Aqui também a gente tem É a pera que por fora está verde Mas ela já está madura E é muito boa Aquela é que é a pera mais saborosa que existe Aqui quando a pessoa vê aquele tipo de pera Não deixa Vai sempre comprar aquela Do que aquela com a casca escura E costuma estar com Tipo, com água Enquanto essa é mais Com polpa, bem grossa mesmo Tipo, bem firme Isso não espera Agora está aqui todas as vistas, pitaya Essa aqui é nova De pitaya Não A cabeça de água Gente, chocada São muito grandes Esas algas Olha esse aqui Esse é o famoso O famoso dulce de la Navidad Panetone Viste que lindo É muito gostoso Você já viu algum tipo Algum dia Toda essa quantidade de frutas Ao mesmo tempo Nunca E às vezes Comandou Coisita Mija, que lindo Mija, mira que aquela quantidade de ensalada e essas coisas É muitas coisas Muitas coisas Eu tomei o que É muito gostoso Isso é col Mas olha, col chiquita O que é este color Mora Viste já alguma... Mija, olha isso Que grande Isso é o que me gusta Quando eu nas a Ameris Olha que isso Lave Sabe o que é esse? Perfume de perro Shampoo de perro Shampoo de perro Acondicionador de perro Olores para a gente que tem perro Olha só esse monte de coisa que tem para cachorro Que inclua a gente nem... Tipo, para você comprar uma colônia É muito difícil Bom, gente Deixa eu limpar a cama Gente, mas esse supermercado é grande Tem muita variedade Nossa, é uma coisa Tem tudo Menos nada Com certeza Agora nós estamos no centro E olha só Tem comprado muitas coisas Tem olhado muitas coisas também Se eu lhe deitar Toma Falta mais Quero carregar todo o supermercado Gente, esse foi o que eu lhe de hoje Olha só agora Que horas? Tem seis horas São as seis de la tarde E agora foi que paramos Porque esse dia Ha sido bem complicado Bem agitado E dime, cuéntame Como foi Tu primeira impressão de Brasil Por o momento? Porque não conhecemos Todo Mais Mais ou menos O que conhecemos Mais ou menos Que te parecia? Como te sentiste A ver tantas coisas Novas por primeira vez? Me senti super bem Coisas que nunca he visto Coisas beias Tudo lindo Tudo precioso É que não tenho palavras Não tenho palavras Te creio que está aqui Se eu não 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 me engano Sinceramente Para que trate tanta foto assim? Para que minha mãe Minha família Vê o que estão vendo Gente, realmente Um sono feito realidade Vocês não acreditam Mas em Cuba A gente não tem nada Dessas coisas A gente não tem Shopping Não existe mercados Não existe nada Quando a gente chega No Brasil Vê todas essas coisas Pela primeira vez A gente fica chocado Estava falando com eles Que em Cuba Não existe isso De mercado Shopping Por exemplo Assim Passear de carro Ver tantas coisas Então Quando nós entramos aqui Parece que nós dissemos Uau Isto é real Gente É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Vocês já viram aí O quanto tem tanta coisa Que nem aqui temos Moçambique Não tem um supermercado Que tenha todas essas coisas É uma variedade Tanta coisa Nossa Quando eu falo Que no Brasil Você não saberá O que levar É isso aí Porque você não saberá Mesmo Porque você vai querer Toda a fruta E não vai poder levar Também pelo dinheiro Porque não é possível Comprar tudo Então É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever Se não conhece a Naimora Vai estar sempre na descrição Que ela mostra a gente As coisas do Brasil Ela ama o Brasil Como muitos de outros gringos Que amam o Brasil E escolheram o Brasil Para morar Porque é um lugar Super show Acolhedor Aquele lugar Onde o povo Sempre trata Os gringos Não só Todo mundo Trata o outro Com aquele amor Carinho Então Como não amar os brasileiros Como não amar o Brasil É isso aí Gente Até a próxima Tchau Tchau É bem complicado Gente Então é isso Um beijo A gente vai fazer mais coisas Vamos lá depois Provar comida brasileira E essa coisa Para ser Mais nas comidas Do Brasil Ainda não é melhor Esse vídeo Tô bem lindo Pra caramba Tchau Diz tchau Anderson Tchau Diz tchau pro vídeo Diz tchau 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 Tchau